Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, derrama sobre mim, teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir teu amor, eu sei que se importas comigo, sei que me amas também, a tua palavra que diz assim, jamais te lançarei fora, eu venho, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, deixa o meu vazio, me torna o meu viver, Pai, muito obrigado, queríamos ficar mais tempo, te agradecemos Senhor, pela sua fidelidade, ó Pai.